Música E nós começamos o programa VIP de hoje com uma festa que vai ficar marcada pra sempre na história da nossa cidade São 65 anos de Folha de Londrina Música Informação, esse é o compromisso diário da Folha de Londrina Ao meu lado a chefe de redação, a Fernanda Mazime Tem uma nobre missão todos os dias Isso desde quando? Conta um pouquinho pra nós a sua história, Fernanda Eu entrei na Folha em 2005, era repórter, fui repórter muito tempo de economia Cobria muito agronegócio, depois eu fui promovida a editora e em 2011 surgiu esse desafio, né? Que é chefiar a redação da Folha Quais são os ingredientes do sucesso dessa consolidação, dessa solidez da Folha de Londrina e do Jornal do Paraná? Então, Júlio, hoje a gente tem que entender que o comportamento dos leitores está mudando Veio a internet, tem a concorrência com a TV e eu acho que o diferencial do jornal impresso, que é o que sempre a gente procura trazer É análise de especialistas, pra contextualizar, ver o leitor entender, tá? Tá acontecendo uma coisa no mundo, o que isso tem a ver com a minha vida É aprofundamento das notícias, pra gente realmente conseguir fazer alguma diferença na vida do leitor E é isso que a gente tem se empenhado todos os dias A Folha de Londrina é um veículo muito respeitado dentro do mercado publicitário Tanto pela tradição, ele é o veículo mais tradicional impresso que temos E isso tem um peso enorme, o peso de toda a história que eles construíram, né? E ao mesmo tempo a questão de que eles colaboram com o crescimento da cidade Trazendo retorno pra esses clientes que fazem todos os seus investimentos lá Que colocam frequência dentro do veículo E com isso a cidade também ganha, né? O que você gostaria de ver estampada na primeira página? Ou seja, a manchete da Folha de Londrina Um dia, nem que seja algo utópico É, eu acho que é bem utópico o que eu gostaria O que eu gostaria era de ouvir alguma coisa a respeito de um crescimento de valores no nosso país Isso me deixaria bem feliz Uma corrupção amenizada Que a gente tivesse relações mais justas entre as diferentes classes Eu gostaria muito de ver isso impresso Tiago Napsif está há sete anos na Folha de Londrina Há cinco anos assinando a coluna Quero saber um pouquinho da sua trajetória dentro da Folha de Londrina Como é que tudo começou, hein, Tiago? Puxa vida, rolar um flashback agora, né, Júlia? É o seguinte, eu comecei em 2007 Eu trabalhava na editoria que era de serviços Que era uma página que fazia entrevistas, né Então eu falava com delegado, com políticos, deputados Professores, nutricionistas, tudo que você imaginar Depois, com uma baita experiência Depois disso eu trabalhei na Folha da Cesta Que eu brinco que foi um laboratório E aí em 2009, isso, em 2009 Eu assumi a coluna Eu tinha, bem novinho eu estava, digamos E aí... Continua novinho Ah, você que é gentil E aí é uma baita experiência Porque a gente, eu digo que a coluna hoje acompanha Como os programas de TV, enfim A gente acaba acompanhando o crescimento da cidade, né E não somente Londrina Mas como a Unitv, a região, né Acho que a Folha presta muito esse papel, né O que é muito bacana E estar inserido nesse contexto é muito legal Falar da Folha de Londrina É falar da história de Londrina Nós imaginamos que Londrina esse ano vai fazer 80 anos E a Folha fez 65 Quer dizer, a Folha começou quando a gente tinha 15 anos de idade Ou seja, era uma garotinha Então, a Folha de Londrina acompanhou tudo o que aconteceu nessa cidade E ela foi realmente um veículo de informação, de divulgação De tudo de positivo que aconteceu A Folha de Londrina é, e é muito lida em todo o Paraná Eu tive esses dias uma viagem E com prefeitos da região E todos sabiam o que estava acontecendo em Londrina, no Paraná Através da Folha de Londrina A parceria entre Folha de Londrina e o grupo IOX se estende por mais de 20 anos Aliás, uma parceria de muito sucesso, não é mesmo, Kimir? É verdade Eu acho que a credibilidade da imprensa com que goza a Folha de Londrina é fundamental Se nós estamos com a Folha de Londrina como parceira há 20 anos É porque ela é ética E goza de grande credibilidade E hoje nós estamos vendo que ela está em todos os cantos Não só do Paraná Mas atingindo também demais estados E cada vez mais se renovando Essa parceria de mais de 20 anos Isso mostra quanto a Folha é importante para o nosso desenvolvimento Quanto a Folha tem trazido de contribuição Para que todo o nosso setor tivesse crescimento Para isso nós precisamos de um jornal Que goza de tanta credibilidade e de ética E essa parceria é muito importante para todos nós Nós vendemos um sonho E esse sonho tem que ser realista Tem que ser ideal Tem que ser uma coisa verdadeira E quem nos ajuda nessa parceria é a Folha durante todo esse tempo Na realidade nós estamos muito honrados Por sermos parceiros já há mais de 3 anos Da Folha de Londrina Nós aqui no estado do Paraná Somos associados à Fundação Dom Cabral E nós atendemos aproximadamente 100 empresas no estado A Folha de Londrina é uma delas E um projeto chamado PAEX Que a gente faz um trabalho junto com as organizações Na parte de estratégia das empresas E na parte de capacitação de executivos E essa parceria nos aproximou bastante da Folha Na realidade essa parceria para nós é muito importante A Fundação Dom Cabral traz para as empresas O que tem a ser de mais moderno na área de gestão e estratégia Na área de mídia Na área de informação A Folha de Londrina é nossa parceira já há quase 4 anos Nós trazemos professores e especialistas Que discutem a estratégia do negócio E juntos a gente transfere conhecimento na parte técnica E juntos a gente constrói um projeto para os negócios E evolução, para crescimento da empresa E capacitação do seu time de gestores A Folha de Londrina é o grande veículo impresso de Londrina O mais tradicional, o mais importante Nós somos parceiros da Folha Desde o início da Plainge Há mais de 40 anos É uma referência para nós no mercado imobiliário A gente pode acompanhar tudo o que acontece no mercado imobiliário Os grandes passos da Plainge E das outras ótimas construtoras que tem na nossa cidade E uma importância muito grande Acho que é a principal referência Pela qual se acabam se pautando todos os outros veículos da cidade Música Marcelo, em primeiro lugar, parabéns a você Ao seu pai Oswaldo Militão Que hoje recebeu justíssima homenagem Nesse início de programação em torno dos 65 anos de Folha de Londrina Parabéns Obrigado O Militão, Oswaldo Militão Ele tem 51 anos de colunismo Com dois de interrupção E é também Em televisão O jornalista mais antigo em atuação Aqui em Londrina Ele está desde o primeiro dia da TV Em 63 Quando a TV Coroados Que para alguns acham que é RPC A TV Coroados não era RPC Era a TV Tupi E portanto No primeiro dia da TV em Londrina ele estava E está até hoje É o único E o Oswaldo Militão tem um detalhe Ele foi o primeiro colunista Se não o primeiro do Brasil Do Paraná com certeza A publicar negro Negro não saia em coluna social não Não era porque o jornal não queria Era porque a sociedade não permitia Também o Miss Paraná Trouxe pela primeira vez o Miss Paraná Para Londrina Ele que apresentou e organizou O concurso Rainha da Exposição Ele criou, organizou E apresentou por alguns anos Quando era no circo Quando era de outro jeito Hoje é restrito a filhos de sócios Naquela época não Naquela época uma menina De outra cidade Podia participar E era diferente do concurso Ele também Que teve a frente dessa ideia Ou seja, a história do Paraná Está registrada Na coluna de Oswaldo Militão Qual a notícia Que você sonha Dar juntamente com o seu pai Na coluna de vocês? A melhor notícia Era alguém dar sobre mim Sumiu, desapareceu Porque ficou milionário E tal Mas aí eu ia querer aparecer Eu sou o contrário Se eu ganhasse uma bolada boa E aí eu queria me tornar notícia E aí Tem gente que Ganhei na cena Eu vou fugir Porque os parentes pedem dinheiro Aquela coisa toda Eu não Eu Se eu ganhasse Ficasse muito rico Mas muito rico mesmo Eu queria aparecer E para iniciar aí um projeto Para ajudar a gente que precisa Que necessita Do dinheiro E aí sim Aí tem que noticiar A pessoa que ajuda E a pessoa que é ajudada A gente tem que noticiar isso Como jornalista Noticiando só coisas boas Oswaldo e Marcelo Militão Obrigada Marcelo Obrigado Júlio Grande abraço Sucesso para você